Mas olha, eu tô muito feliz de estar aqui, gente, porque desde que o Cacete do Planeta acabou, a coisa ficou preta, quer dizer, ficou afrodescendente pro meu lado, né? Eu tô fazendo show em tudo quanto é buraco. Tô aqui, né? Olha aí. Cara, eu fui até fazer show numa feira erótica. Imagina isso. É muita decadência, né? Feira erótica, bicho, é foda. Alguém aí já foi numa feira erótica? Porra, ninguém. É incrível, ninguém vai, mas tá lotado. Cacete. É impressionante, cara. Eu também nunca tinha ido, só que nem vocês. Aí cheguei lá, fui dar uma volta pra sentir qual era o ambiente. E me surpreendi, é um ambiente de família, assim, cheio de mulheres casadas, procurando brinquedinho pra se divertir. Enquanto o marido tá direto no X-Vídeo, né? Aí eu parei assim na frente de um estande, fiquei olhando e tal, aí o dono da loja praticamente estendeu um tapete vermelho, falou, grande Dela Penha, você aqui na minha loja, que prazer, olha, pode aí escolher o que você quiser, é cortesia da casa. Aí eu fiquei olhando, olhava, nada me apetecia, aí ele puxou o assunto comigo, falou, e aí Dela Penha, não achou nada não? Falei, ainda não, mas você tá procurando alguma coisa pra você ou pra sua mulher? Falei, não, pra minha mulher, porque ela tem reclamado um pouco, né? Então, pra apresentar a relação e tal. Aí ele falou assim, mas o que você tá pensando em levar pra sua mulher? Falei, bom, qualquer coisa que ela não queira enfiar no meu cu, né? Aí o cara falou assim, porra, mas aí você reduziu muito as minhas possibilidades. E realmente, cara, a maioria dos produtos era pra esse caminho, né? Inclusive no meio da loja tinha uma piroca de borracha, meu irmão. Vocês conhecem o Gigantileu? Era o irmão mais velho do Gigantileu. Meu irmão, eu fiquei assustado, fiquei assustado. Aí eu voltei pro meu camarim, né? Meio nervoso ainda, com aquela imagem na cabeça, tomei uma água, comecei o show meio desconcentrado, mas no fim a coisa engatou. Beleza, fez o show, o pessoal gostou. Aí eu tava lá quando o contratante foi me entregar o dinheiro, ele falou assim, olha, tem um rapaz aí, um cara da loja aí, que ele quer te dar um brinde. Eu falei, não é um anão de jardim, filho? Ele falou, não, não, é uma coisa muito mais suave. Muito mais suave. E realmente era uma parada mais suave. E eu até trouxe aqui pra mostrar pra vocês. O meu cachê. Esse foi o meu cachê. Vocês conhecem isso aqui? Eu também não conheço, não. Eu até pensei que era uma bijuteria, ó. Não fica bonitinho? Um artesanato afro, né? Aí eu falei, porra, legal, aí, ó. Você embrulha pra presente que eu vou levar pra minha mulher. Aí eu levei pra minha mulher assim, todo feliz e tal. Cheguei aí, minha mulher também, porra, ganhando presente. Quando ela abriu e viu o que que era, ela tacou em cima de mim e falou, enfia essa porra no cu. E não é que funciona? Não. E não é que funciona? E não é que funciona? Aplausos